E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Otinha E ali está a minha baixinha, a Vanica Como vocês já sabem, a gente hoje vai fazer então mais um papo reto E a gente vai conversar mais uma coisinha só com vocês Vai ser bem rapidinho, na verdade esse papo reto É só pra falar mais uma das características da... Bem rapidinho, porque nesse momento tá desligado o aquecedor onde vocês estão pendurados É isso aí, a câmera tá bem em cima do aquecedor aqui que a gente tá usando E é isso exatamente que a gente vai falar, sobre o frio da Maria A gente já tinha gravado um vídeo pra vocês falando que a Maria era quentinha e tal Até porque a gente cozinhava dentro dela E tudo funcionava muito bem Até que a gente tá pegando aqui agora uma temperatura abaixo de 5 graus Vamos considerar assim Eu acho que até então a gente tinha pego 7, 9 graus Mas e quando a gente pegou... Ah não, dormi no carro E a gente tava dormindo no carro, então foi super tranquilo e tal, não deu frio Até porque na verdade eu acho que até chegou a baixar, chegar perto de 6 graus ali, 5 graus Mas até como a gente já bateu naquele, sabe aquele frio da madrugada A gente tá debaixo da coberta, então acaba não sentindo Hoje a gente tá aqui em Campos do Jordão, então agora E a gente acabou de sentir pela primeira vez, tipo 2 graus E a gente tava do lado de fora e a gente veio entrar na Maria E detalhe, ainda são 11 horas da noite Ou seja, na madrugada a tendência é cair ainda mais Deve ainda bater um zero Mas como a gente sempre diz, debaixo das cobertas e tal A gente acaba não sentindo muito É, mas é curioso, né? Porque quando bateu 7, 8 lá em Urubici foi, né? A gente nem tinha esse cobertor, era só esse? É, então, mas é que é isso que eu tô querendo dizer Mas é que bateu 6, 7 graus e a gente já tava debaixo da cobertinha cedo A gente já tava em casa Aqui não, a gente ficou ali na rua Até quase 9 horas da noite e já tava muito frio nesse horário E tá um frio gelado assim também Não, frio quente Frio gelado Mas enfim O banho aqui no camping que a gente tá é bem quente É a gás Só que eu tô vendo nos 2 dias Gata, não tem nada a ver Isso é outra história Não tem nada a ver A Vanessa já queria desfocar Já queria falar do banho Não, eu tô falando porque além de tá frio Você começou o banho quente Terminou o banho gelado E tipo veio na freaga Batendo os queixos assim 2 graus Tá muito frio Mas é isso Então a gente tinha conversado com vocês lá Dizendo que a Maria era quentinha e tal no inverno Então ela era muito boa Mas então ela suporta com os isolamentos térmicos Que a gente fez Isopor até 5 graus, galera Então se vocês forem fazer um carro como o nosso Preparar ele E quiserem ir pra temperaturas abaixo disso Comprem um aquecedor do carro É muito importante E também se forem comprar um aquecedor Não se esqueçam de comprar também uma bateria maior Pra poder suportar isso Acho que 240 amperes no mínimo aí Pra vocês terem pelo menos uma sustentabilidade aí De um dia É, no camping, né? É, no camping Se vocês forem parando em camping, camping Aí você pega a sua energia elétrica Que só compra um aparelho 110 e 220 Nós não temos aquecedor A gente tá com aqui um apoio do Macamp É, o Marcos aqui nos emprestou A gente falou que começou a ficar muito frio A Vanessa, tô vendo, vai lá Graças a Deus a gente pegou emprestadinho A gente tá junto com eles no camping E eles tinham dois dentro do carro É, então a gente pegou aí Mas fica então a nossa dica Então o que a gente tá passando agora pra vocês Então a Maria Ela é quentinha assim no inverno Mas ela aguenta até, suporta até 5 graus Esse é o que a gente suportou Depois disso ela tá ficando bem gelada Mesmo cozinhando dentro dela O frio tá muito intenso E ela não tá conseguindo suportar E é isso aí Né, meu amor? É Esse foi um papo reto Então mais uma jogadinha aí pra vocês E agora você sabe então O limite da Maria 5 graus, ok? Se é até 5 graus Ela suporta Abaixo de 5 graus Ela fica muito gelada Acima disso E é bom ter um aquecedor É, acima disso Ou um aquecedor Ou na noite de ontem Também funcionou A gente colocou água quente Dentro de garrafinha Que foi até o próprio Algum de vocês que falou A gente sempre tá lendo nos comentários Alguém deu a dica lá Num dos lugares frios Que a gente tava passando E funcionou O pessoal falou Ah, enche uma garrafa de água Fervendo e tal E encheu de água E depois ponho nos pés Que vai funcionar E ontem foi feito Foi feito isso E deu super certo Valeu galera também Vocês tão sempre nos ajudando Isso é muito importante Continuem comentando Que isso é importante pra gente aí Valeu rapaziada Então é isso galera Se você gostou de mais Esse papo reto Deixa o seu like Se você ainda não é inscrito Nesse canal Se inscreve Eu tô vendo Tá morrendo Ele tá fazendo assim Deve ser por causa do frio Porque ele tá congelado Os músculos do rosto Não se mexem mais Só mexe a boquinha assim Igual a marionetes Não, vocês tão vendo Falando nisso né Mas olha a boca De caçapejo da mina Olha ali Tão os lábios tudo vermelho De tanto ficar ali Chupiscando do frio Nada a ver Tá queimado do frio E não de eu ficar lambendo É isso aí rapaziada Se inscreve no canal Não se esquece aí De acompanhar nossa aventura E a gente vai estar sempre Falando com vocês E conversando Esse foi o Papo Reto Um abraço Um beijo Um queijo Vivendo o mundo afora Vai Não, mano Vai servir a fogueira agora Caramba Ó a pederneira Pra casa do chapéu Se quiser pederneira Bomba e deixa na bolsa Que malé pederneira Pera aí Ah Quem sabe fazer fogueira Com